Eu comecei com um hospital novo, um hospital que não se está vivendo e tem o que a gente chama de maleza de idade para um hospital. Mas se vem com algo novo, não cabe dúvida. Isso é importante não esquecer de que os turistas pagam muito tempo para a minha rua. Se algo passa, não é que vai cuidar de um psiquiatra que está bom. Então, eu não quero sair de um ponto que eu vou fazer algumas perguntas se é necessário. O que está é uma amplia conexão entre São Nicolás e Playa. Não sei se tem uma conexão grande. Claro que eu guardo algo. Mas talvez eu opte agora que segure um sistema de roupa simples para assinar o fluxo mais rápido. E talvez não seja planejado originalmente para as obras. É algo que fica caro. Não vou avisar, não, mas não está... Pizar o risco, por suposto. Se eu tenho um acordo com um grupo que está financiando algo. Cada ano eu vou pagar uns 20 milhões para 22 anos. Ou 22 milhões para 20 anos. Eu vou calcular quanto a placa e o projeto te custa. Quanto a filha nas 100. E quanto a interesse. Isso é algo que nós não estamos honestos com o outro. É uma confiança financiada por um grupo que está bem assistindo. E deve ter um grande dinheiro. Nós estamos cotizando. Nós estamos evitando para seguir a crise. uma coisa que estava considerado. good-me dê-la.